Deus falava ao meu coração duas coisas, a primeira coisa que Deus falava que era nítido é o seguinte tira o medo do teu coração, porque tu vai ser o maior empresário que a tua família já conheceu quando o senhor estava ali, eu via um CNPJ que se apresentou na minha frente só que na medida que eu via esse CNPJ, ele vinha e você fazia assim ó eu falava, Deus por que ele está rejeitando o CNPJ? é porque ao mesmo tempo que ele sonha com algo, tem hora que ele fica meio com, será que vai acontecer? Deus falou ao meu espírito, fala para ele, que de onde eu arranquei ele, ele só saiu por causa que eu arranquei tu é milagre vivo na terra eu sei que você não gosta muito desse negócio de chamar você que você é pastor e tal e aquele negócio todo, mas não adianta você correr não filho porque tem pastor que Deus chama para pregar tem pastor que Deus chama para instruir Deus vai te envolver no manto dele tão forte que esse coração que você tem, que você é grandão mas tem hora que você é uma criança quando eu falo uma criança, não é pelas atitudes, é pelo coração tem hora que você for preciso, você tira a roupa do corpo para dar para os outros e esse coração é que te guardou por muitos caminhos porque o laço que o diabo armava contra a tua vida era grande eu vejo uma senhorinha atrás de você que pagou preço pela tua vida que Deus fez uma promessa para ela que tu era do altar ela é o índice, ela é barauá e Deus falou comigo assim, fala para ele que esse ano chegou para ele é ano que não tem como correr mais você tenta até não querer resolver algumas coisas, mas você acaba resolvendo e Deus falou, meu coração, te quero no altar porque conhecimento da Bíblia você tem Deus só precisa arrancar o medo do teu coração e ele diz para mim, fala para ele que tem coisas que o pai falou que não vai acontecer porque tu não precisa ser o pai que tu é o marido que tu é para mostrar para o teu pai teu coração é de ouro Deus te escolheu como te escolheu como chamou a Davi só que enquanto você estava ali Deus falava ao meu coração eu vou prosperar ele de uma forma tão assustadora que vai ter coisa que você vai portar de fora do Brasil eu vejo o pastor Tiago como se fossem coisas vindo de fora do Brasil eu não consigo enxergar o que é mas eu vejo coisas vindo fora do Brasil eu não sei se é coisa eletrônica eu não consigo enxergar o que é se era roupa eu não consigo enxergar eu sei que era um tanto de coisa e essas coisas iam para dentro de uma caixa e estava escrito relebarauá do Uruguai do Paraguai dos Estados Unidos remite-se relebarauá terra esse ano vai ser um ano da abundância de Deus na sua vida Deus diz prepara teu coração porque muita gente te humilhou muita gente falou que tu era um pé rapado que tu era um zero à esquerda que não tinha condição de dar uma vida para ela vai casar com ele por causa de que? não tem nada para te oferecer você é um bandido você é um marginal vai te matar vai matar teus filhos remite-se relebarauá calabarauá remite-se relebará só que Deus falou meu coração remite-se relebarauá eu preparei uma viagem para vocês em Israel remite-se relebarauá calabará porque eu vou mudar o quadro financeiro de vocês para algo sobrenatural relebarauá e eu não sei porquê escuta aqui eu não sei porquê mas Deus mandou eu ofertar na vida de vocês não sei o que Deus mandou eu fazer Deus falou filho oferta na vida deles eu não sei o que eu vou fazer não sei se eu vou ofertar com dinheiro eu não sei o que é Deus falou você está ofertando na vida deles porque o que eu vou fazer na vida deles vai ser extraordinário Deus falou meu espírito fala para eles que esse ano vai ser ano de dupla honra pode preparar a mala porque vai mudar de endereço prepara a mala porque vai mudar de endereço prepara porque tu não vai viver de carro velho não é lavarauá tu não vai viver de carro velho tu não vai viver de pedir emprestado para ninguém porque desce um veículo eu vejo uma conta do Santander sendo liberado eu entro no banco Santander eu vou fazer algo extraordinário prepara prepara é um ano de dupla honra abre a boca 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 quando as maiores virão segura aí milagres acontecerão como é que é pastor Tiago? pastor David Deus me usou para entregar a mesma coisa sério? é sério eu ouvi? não em relação posso falar amor a conta do Santander você tem uma conta no Santander? é ele que ele trabalhou eu trabalhei no Santander está no processo ele não recebeu um real você vai abrir a boca para dar glória ou não vai? pois nas maiores virão milagres acontecerão você não imagina que Deus irá fazer pois nas maiores virão segura aí a gente recorreram o pessoal do Santander recorreu lá no em Brasília tiraram tudo ganhou um real eu falei com Deus Deus seu trono é baseado em justiça eu trabalhei eu não fui omissinado eu trabalhei eu ralei corri atrás fiz tudo aí deu como causa perdida aí botei outro advogado nada saia causa nada nada tirava de lá de dentro nada eu falei com Deus Gabi a gente fazendo campanha eu falei Gabi o que nós vamos fazer eu falei minha filha vamos esperar você falou para mim conversou comigo bateu palco ninguém sabe Deus ninguém sabia Senhor puxar a vida aceita que dói menos Deus ainda aqui escuta eu trabalhava com roupa você trabalhava com roupa eu fixurava roupa eu tinha uma empresa aí acabou tudo aí você montou outra agora é só que eu estava sem recurso pedindo Deus as coisas para mim o que fazer eu falei Deus é para mexer curso de novo e eu é o CNPJ que está parado e qual recurso você precisava mas a princípio qual recurso vocês precisavam qual é o valor não tem ideia você não crê não lança um valor preciso de tanto senhor para começar 50 mil senhor eles precisam de 50 mil para começar o senhor é Deus que pode todas as coisas se eu sou profeta que eu sei que eu sou em nome de Jesus eu profetizo a providência do senhor na mão deles porque o senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Jesus Senhor para que se arrependa o senhor